Ela deverá fazer um pronunciamento por 30 minutos, que são prorrogáveis. Obviamente, ninguém vai interromper a presidenta. Se ela precisar de bem mais tempo do que isso, ela utilizará. E a partir daí, ela vai responder as perguntas de todos os senadores. Esses senadores terão cinco minutos para fazer a sua pergunta e ela responderá a cada um deles sem a necessidade de réplica. É uma demonstração de que ela nada tem a temer, que não tem receio de perguntas que lhe possam ser feitas e de que vai aqui defender a sua honra e a sua integridade. Segundo, porque existem fatos que ela própria pode esclarecer melhor do que ninguém, melhor até do que o seu advogado. E eu acredito que isso vai interferir, vai influenciar no juízo de cada senador. E terceiro, porque ela vai estar falando para o país, vai estar falando para a história e, sem dúvida, todos aqueles que estarão nesse dia vão julgar essa fala dentro desse contexto político, histórico e, principalmente, do ponto de vista jurídico. e, sem dúvida, todos aqueles que estarão nesse dia vão julgar e, sem dúvida, todos aqueles que estarão nesse dia vão julgar.